E aí galera, beleza? Fábio Itaquer aqui E eu vim falar sobre o filme do Bumblebee Mas calma, não precisa desligar o vídeo, sair correndo Nem jogar o tablet no chão, desesperado Porque eu não vou dar spoilers, eu não vou estragar nenhuma surpresa Não se preocupe Eu vou dar as minhas impressões gerais Porque o filme ainda vai estrear aqui no Brasil dia 25, semana que vem Mas eu assisti ontem numa pré-estreia promovida pela Paramonte E fui lá a convite do site Transformers Diorama Então valeu, pessoal do Diorama, pelo convite Então vamos lá Esse já é o meu filme favorito dos Transformers Muito melhor do que os outros cinco dirigidos pelo Michael Bay Por muitos motivos O primeiro deles é que o roteiro é bem acabado É redondinho, não deixa pontas soltas, não deixa coisa mal explicada É uma história difícil de digerir Por ter coisas muito forçadas É uma história simples Chega a ter partes que são até mesmo clichê Mas isso não é ruim Porque eu acho que a franquia precisava de um filme assim Que fosse muito mais... Fosse menos complexo Segundo lugar O filme não é só tiro, porrada e bomba Tem explosão? Tem explosão Tem robôs se degladiando em lutas violentas? Tem também, mas muito menos do que a gente foi acostumado ao longo de dez anos de franquia Tem cenas de batalha muito legais Mas não são aquelas batalhas que você não entende o que está acontecendo Porque a câmera está chacoalhando para todos os lados E é só metal para um lado e fogo para o outro As batalhas são mais limpas Aliás, o Bumblebee luta pra caramba Ele é aquele lutador Ele luta mais do que o John Cena E boa parte do filme Explora a relação de amizade entre o Bumblebee E a personagem principal Que é a Charlie Watson Interpretada pela atriz Hailee Steinfeld A amizade deles é construída de forma muito cuidadosa E até mesmo emocionante Quando eu falo emocionante É que esse filme vai ter partes que vão encher os seus olhos de lágrima A não ser que você tenha o coração de pedra Eles desenvolvem uma conexão um com o outro Porque eles estão passando por vários problemas pessoais Eles se identificam por causa disso Essa parte é muito bem explorada E tem cenas muito bonitas até E também tem cenas muito engraçadas Tem cenas pra você cair de dar risada Tem outras piadinhas mais clichês Mas que não chegam a atrapalhar o filme Então tem a ação Tem as partes emocionantes Tem a parte engraçada O humor Que é um humor limpo, inclusive Não é um humor que apela pra piadas de cunho sexual Por exemplo E tem uma boa dose de fan service O que é fan service? Fan service são aqueles elementos Que são feitos exclusivamente para os fãs Eles remetem a várias realidades de Transformers Tem referências aos games War for Cybertron e Fall of Cybertron Tem referência ao universo dos filmes anteriores do Michael Bay Tem referência a G1 Várias referências a G1 E tem pequenas referências também Que remetem a, por exemplo, animações como Transformers Prime Respondendo uma pergunta que muita gente tem especulado por aí É se esse filme faz parte, sim ou não Dos outros cinco filmes do universo do Bayformers Não, não é Ele faz referência Mas é uma realidade diferente Vocês vão ver alguns elementos Do universo do Bayformers Mas pela história em si Alguns acontecimentos específicos Vocês vão perceber que não É uma coisa separada A animação gráfica é perfeita Óbvio Que a franquia Transformers Inclusive Foi uma das grandes responsáveis Na última década Em aperfeiçoar isso E se você gosta de ver a transformação de robôs Prepare-se Você vai ver muita transformação Mas muita, muita transformação Você vai ver o Bambuco se transformar Até você enjoar Mas mesmo com tanta transformação Ainda tem muita novidade E o pessoal que acha que já viu o filme todo Por assistir vários trailers Tem muita surpresa Tem trailer que engana a gente Que foi feito pra parecer uma coisa Quando na verdade é outra A atriz principal, Hailey Ela é sensacional Você vai se apaixonar pela Charlie É sério Ela tem muito tempo de tela A história não é só sobre o Bambuco É sobre ela E não dá pra separar a história de um e de outro Então não vai ter aquelas cenas enfadonhas Que só tem humanos E não contribuem em nada pro roteiro Pelo contrário Todas as cenas Não tem cenas ali só pra esticar o filme O filme tem uma hora e cinquenta É bem menor do que os outros da franquia John Cena Ok Acho que o papel dele não oferecia grandes desafios Então tá ok Pessoal oitentista Que viveu a década de oitenta Vai bater aquele saudosismo Principalmente pela trilha sonora Viu Que são músicas que tocam até hoje No rádio Que todo mundo conhece Mas que remetem àquela época E não é só isso Toda a ambientação Os carros antigos LP Fita cassete Algumas referências a filmes Vocês vão curtir bastante isso Eu queria falar muito mais sobre o filme Mas se eu ficar falando aqui Eu vou acabar dando spoiler E alguém vai brigar comigo Então Vamos continuar amigos Eu ganhei dois souvenirs Ganhei esse óculos Escuro amarelo Do Bumblebee Acho que dá pra encaixar Por cima do meu Não sei Ficou meio estranho E ganhei um chaveiro Também Do Bumblebee Que é aquele cubo mágico Mas eu não vou Desmanchar ele agora Porque se não Nunca mais vou conseguir Deixar ele Ele arrumado E é isso galera Depois eu vou fazer um vídeo Falando detalhes Um vídeo com spoilers E pra quem não se importa Com spoilers Ou pra você assistir Depois que você ver o filme no cinema Então dia 25 nos cinemas Não percam Beleza? Então até mais galera Tchau Tchau